Se tu te quedas comigo, como ando toda a noite Cerquita de mim, alremo de amor e derroter Do que a minha vida exploraré, como tu vayas, te daré Toda a noite te daré, calypso, te daré, calypso Marta, não há sunset como este Eu acho que tu agora disseste tudo Este sunset é único, primeiro porque este espaço é único Nós estamos em cima do mar E eu acho que este sunset marca sempre o início do verão E este ano não foi fácil conseguirmos puxar o verão Zilda, é um brinde ao verão É, é o meu primeiro Vou precisar de dar-lhe saúde, muito sol Muito saúde e sol para todos Eu acho que a música faz o ambiente E depois estar com o meu grupo de amigos, como é óbvio Eu acho que isso é tudo E depois o sol faz o resto Morrito ou um copo de vinho branco e uma boa companhia E boa música, claro Já é muita coisa Mas é tudo, não é preciso mais nada Este vai ser um bom verão? Vai ser, vai ser espetacular Já temos tudo no mercado Normalmente nunca temos tudo no mercado este verão Só pode correr bem Não sei se é bom ou mau Não sei se é bom ou mau Eu nunca sei planear as coisas com antecedência Agora tenho-as um pouco mais planeadas do que normalmente tenho nesta altura Vamos ver o que é que dá Não dispenso saber quem é que me faz o convite Neste caso é Marta, Aragão Pinto Portanto já sei que vai ser um bom sunset Tivemos sorte de estar um belo fim de tarde Coisa que não tem acontecido nos últimos dias Portanto tem tudo para ser um excelente fim de tarde Vai ser também um verão connosco lá na TVI Na plural a trabalhar em valor da vida Boas e senhores já começámos a gravar Tenho uma personagem absolutamente maravilhosa Que tem um mundo lá dentro Difícil Está-me a dar muito trabalho E não perder em breve na TVI Em breve na TVI Quem sabe em setembro vais te olhar Eu sempre tenho que ser uma sensação Pintar, não pôr do sol Um ambiente bom, boa música É sempre bom estar entre mim E o mergulho, vale? Câmaras públicas Vá por aqui Vale? 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 E aí E aí E aí Obrigado.